E aí meus companheiros do YouTube, tudo bom? Mais um vídeo aqui, mais um vídeo hoje sobre o curcuma, sobre a colheita do curcuma, o açafrão, o açafrão da terra, o açafrão da índia, fazendo hoje um vídeo aqui, colheita aqui a pedido do Davi lá de Santa Catarina, um aloe para o Davi de Santa Catarina de Joinville, do canal Mini Pomares, Davi quer conhecer um pouco sobre a colheita do do curcuma, e a gente tá aqui hoje fazendo uma colheita aqui numa área aqui, uma área aqui um pouco pequena, que é uma lavoura assim, tipo de soqueira mesmo, que até é uma lavoura consorciada aqui com banana, deixa pra vocês verem um pouco aqui o açafrão aí plantado no meio da banana, já foi colhido, já foi lavoura, agora hoje é soqueira, soqueira é quando a gente colhe, aí depois o açafrão vem e nasce sozinho, a gente vem aproveitar novamente essa soqueira aqui, aí pessoal o processo da colheita do açafrão é simples, trabalhoso porém simples, a gente arranca com o enxadão né, a gente arranca o enxadão mesmo, o risoma, aí depois ele vai ficar assim, vai ficar assim a gente vai e quebra com as mãos mesmo, quebra os torrões com as mãos, dá uma semi-limpada nele assim, e vai colocando aqui na lata, esse é o processo do curcuma, colocar a mão na terra mesmo, é trabalhoso, serviço manual, não existe máquina para colher o curcuma, aí vale a pena, então pessoal o curcuma a gente começa a colher ele a partir do quinto, sexto mês depois de plantado, depois começa a secar as folhas do jeito aqui, ele é parente do gengibre, é da mesma família do gengibre, é bem parecido o processo, o processo de plantação, o ciclo dele e a colheita também, só que ele dá uma corzinha amarela e amarela a mão também na colheita, e aí esse aqui é um produto riquíssimo de substâncias boas para a saúde né, riquíssimo mesmo, inclusive eu estou usando aí para aumentar a imunidade, para a gente estar forte aí, para caso venha pegar o Covid, está com o organismo mais resistente né, então, além da gente usar na culinária aqui, no frango caipira, no arroz e por aí vai, a gente usa também ele como medicinal, e aí da visão, esse aqui é o processo da colheita do curcuma, está vendo, é manual mesmo, a gente já vai arrancando os torrões, depois vai ter que quebrar os torrões tudo, ir enchendo na lata, depois se coloca no saco né, depois a gente se coloca no saco, onde vai do processamento, para cozinhar ou cortar, o processo de secar, para depois virar o pó, então a gente vai capinando a folha dele e vai colhendo, mostrar aqui, a limpar aqui da folha do açafrão aqui, e está limpando aqui para, para colher o açafrão, depois vai arrancar de chabão, aquele mesmo processo ali, e colher, é trabalhoso, não é fácil não, mas, compensador, vale a pena, então é assim pessoal, vai quebrando os torrões mesmo, colocar a mão na massa, colocar a mão na terra né, certo é fazer com as duas mãos né, mas estou filmando aqui, bonito o açafrão né, bonito o cúrcuma, então para você aí, que for plantar na sua casa, se for em vaso ou canteiro, você vai plantar aqui o rizoma aqui, vou ensinar a você plantar o rizoma aí, para plantar em casa aí, você que, que quer plantar safrão na sua casa mesmo, suponhamos que você quer o canteiro ou vaso, você vai furar uma covinha lá, colocar o dedo lá, tampar, logo, logo nos 20, 30 dias vai estar brotando aí, é só arregrar, sempre né, e depois de 4, 5 meses, até 6, ele vai secar a folha igual está aqui, aí ele vai estar no ponto da colheta já, tem que secar a folha, ele só vai estar no ponto de colheta depois do momento que ele secar a folha, porque aí ele já vai aumentar, vai estar no índice e um nível bom de curcumina né, que é a substância boa para a saúde, então esse safrão aqui ele já está, acabou de secar a folha, já está no ponto de colher já né, por dentro já está uma cor bonitinha, amarelinho né, então já está no ponto de colher, já tem um índice bom de curcumina né. Pois é pessoal, é isso aí, o vídeo que é a pedido do Davi, lá de Santa Catarina, do canal Mini Palmares, como colhe o açafrão, o cúrcuma, e estamos aqui no direto do município de Mara Rosa, capital do açafrão, capital do açafrão nacional né, e se você interessar em comprar açafrão, e nós vendemos também açafrão aqui pessoal, de qualquer forma, em pó, em risoma, até em cápsula, para uso medicinal a gente vende açafrão. Somos aqui de Mara Rosa, produtor de açafrão há mais de 20 anos, há mais de 30 anos minha família mexe com açafrão, e como se diz, somos expert no açafrão. Essa aqui é uma lavoura muito tratada, não é como eu disse, é uma lavoura de soqueira, a gente tem lavoura plantada no método normal mesmo, mas aqui é só uma soqueira, até no meio da lavoura de banana aqui né, não foi com grandes cuidados não, mas como o açafrão é muito rústico, não tem praga que ataca, a gente não colocou nenhum tipo de defensivo químico, nenhum tipo de fertilizante químico, é 100% orgânico mesmo, o açafrão aqui é 100% orgânico. Vou mostrar para vocês ali meu pai arrancando o açafrão ali, esse açafrão aqui, como se arranca com o enxadão, estou procurando ele mesmo, no tato mesmo do enxadão. Assim que você arranca o curto, quem tem experiência não corta muito não, quem não tem experiência vai cortar um pouco dele. Nós já temos muito tempo de trabalho com ele, olha que bonito esse. Essa colhão dando uma batida com o enxadão para ficar mais fácil para catar. O açafrão é 100% orgânico, só com matéria orgânica mesmo, aí a matéria orgânica das folhas ajuda eles mais desenvolvidos. Então é isso aí pessoal, mais um vídeo aí do canal Daniel Giscar, se inscreva lá, curte lá se você gostou. Estamos aí sempre colocando mais vídeos aí do campo aí. Obrigado pessoal, até a próxima. E aí